E lá tava bom? Galera! Tô aqui, hein! Tô aqui! Tô aqui no Shopping Partagem, Betinho Por amor de Deus! É pela contagem, Partagem Será que agora vai fechar? Não vê, né? Está tudo aqui, ele encheu, mas os bichos saíram do bicicleta Tudo isso! Só a Rafa mudou de lugar Não é amor? Tomara que feche agora, né? É! Agora fechou Agora fechou Deve que deu um mug nela naquela hora Eu comecei a gravar o vídeo, não chegou no Os dois mundos, né? Pra ver que ela tá cheia, não tava trancando Mas você reclamou com ele? Não, eu ia gravar o vídeo pra reclamar Mas a gente gravou, a gente chegou a gravar aqui Vou te mostrar o vídeo Aí, ó Opa, já vi Vou brincar de pêndulo aqui Aí agora desce Agora, agora tá Melhorou Vai, vai descer um bocado Porque Tava cheio, né? A época que o pessoal jogou mais do bicicleta tava indo Aí, como voltou, falei, ó Ó Ué Não, amor Saiu jogando errado? Não sei também Não tem nada Tem não, nenhum Pronto, agora vai Tem que ir derrubando um por um Vai, você pega uns 10 Boa, dona Adriana Boa, esse aí tá Tem, bom Deixa ele vir Tirei da reta logo aqui pra mim Pra não precisar jogar Deixa aí Olha Aquele ali é bonitinho A sorte que ela voltou a funcionar aqui É, sorte mesmo Que aí Compensou um pouco o dia perdido, né? Não, lasqueira Ah Olha aquele ali, irmão É um dino? É, mano Bonitinho, né? Só pêndulo sagaz, ó Ó Que isso Porra Só sagaz Só sagaz Uma atrás da outra, ó Ó, que isso Tá bruto mesmo Eu nunca boquei tudo, Adriana Olha o tanto que caiu Caiu uns Ah, não, pode deixar um canário Ele tá bruto mesmo Que isso Tem sapo Ah, o sapo tá no canto Que ela deixa pra você, Adriana Eu gostei do dinozinho Ele deixa bonitinho É isso que? É Ó, ele é topzinho demais A gracinha Aí, galera Ó, só apartar as Betinho Betinho, né? Betinho é do Andrana aqui, né? É Então a galera do vídeo Não vai acreditar Mas é Betinho, viu, galera? Caiu na fenda Mas não é puxa de baixo pra cima, hein? Ó, pendulzinho de baixo pra cima aqui Puxa É o marido, né? Não Tá lá, tá metendo perno no marido, ó Ai, ai, ai Agora, vou aproveitar que tá aqui, amor Vou puxar lá em cima, ó Vou puxar aqui Bicho no buraco não, ó Ganhar tempo, ó Ó Solta aqui lá Chamei ele aqui, ó E galera Agora deu brasil Mas deu brasil com força Peguei a máquina aqui A garra não tava fechando Fus vinte quanto Ela voltou a fechar, né amor? Uhum Aí não vai nadar de braçada no pêndulo aqui, ó Mas da Brasil Eu vi um vídeo da menina que pegou 10 com 100 Ela acha muito, né? Você vai ver o que que é Toma Tá pegando tudo Você só vai ficar lá, Adriano Vou só limpar o caminho pra você deitar ele Ó O H que tá Agora tá boa o H, né? Solta aquele lá no dia Com branquinho Do cantinho Solta ele Vou dar uns pêndulos sagazes aqui nesses aqui, ó Vá Opa Mas já vai embora? Ó, travou lá de lá, hein? Ó, por quê? Ó Já encheu aqui, peraí Ó Encheu Mostra aí Tá montando Olha que dinolá, mas ele tá longe É dinolá, sabe? Que ela tá querendo, né? Ah, voltou Olha lá, tá vendo? Voltou, dá o negócio Agarra Tá com aberta Não foi, amor? Tô com medo que eu vim tinha Ó Nada Não veio, galera Aí, ó Vou mandar pra BR Machine lá E eu acho que eles resolvem, tranquilo Entendeu? É nóis Tchau 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 Tchau